Muito boa tarde pra você que acompanha o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente das lojas noroeste de Presidente Dutra. Gente, tá chegando a hora, viu? Black Friday das lojas noroeste. E aqui vai ser diferentão, viu? Diferente como o Wilk. Três dias de ofertas especiais pra você que quer comprar aqui na loja noroeste. Espaço amplo, aconchegante e vários colaboradores pra poder atender você. Pra falar dessa promoção, claro, vou conversar aqui com o subgerente Romário que vai dar todos os detalhes a respeito dessa promoção. Então, diferentona, né? Três dias de promoção, Romário? Com certeza. Olá a todos que estão nos assistindo, é isso mesmo. Bem-vindo na nossa loja, primeiramente, né? Queremos aqui fazer esse convite especial pra você, né? Que é cliente amigo noroeste de Presidente Dutra e também de região, tá bom? Começa amanhã essa mega promoção que é o Black Friday em dose tripla, tá bom? Como o próprio nome sugere, são apenas três dias, tá? Pra você aproveitar o melhor da moda, tá? Quinta, sexta e sábado pra você comprar produtos com preços especiais incríveis. Tem um diferencial também no setor de eletros, né? Com certeza. Nosso setor de tecnologia da loja tá com desconto especial, tá bom? Você compra aparelhos celulares com até 25% de desconto, tá bom? Também temos o setor de perfumaria da loja com 10% e também relógios, enfim. Há uma vasta linha, tá bom? No nosso setor de perfumaria e celulares com descontos incríveis, tá bom? Ressaltando que é a manhã que começa, tá? Pra você que não é cliente e quer aproveitar também todas as facilidades, tá bom? Vem aproveitar. Identidade, CPF, comprovante de residência, você já abre o seu crediário. De imediato, no desbloqueio do cartão, você ganha 5% de desconto, tá? Lembrando que parcelando de até seis vezes. Tem a promoção do Natal até esse prato que continua até o dia 31 do mês de novembro, tá? Pra você pagar a primeira com 60 dias. São muitas as facilidades. Black Friday, a loja tem que estar toda preparada. É isso que vocês estão fazendo a partir de hoje? Com certeza. Há uma preparação toda, tá? As mercadorias que vão estar participando do Black Friday vão estar sinalizadas, tanto confecção quanto calçado. Setor também de tecnologia, a loja está sendo toda preparada, ornamentada, claro, pra dar o atendimento que só o cliente do Noroeste merece. Aí, gente, você que está em casa, Black Friday em dose tripla das lojas do Noroeste. Presidente Dutra, lembrando que não precisa esperar até sexta-feira, pode vir na quinta. Chega cedo, traz aí teus documentos, chama toda a família, porque se falar de Noroeste é falar de preço baixo, é falar de promoção. Vem pra cá.